Intrigas e reviravoltas agitam a disputa entre Graciele Lacerda e a família Camargo. Preparem-se para o desdobramento mais explosivo até agora. A justiça acaba de lançar uma bomba. Amabile Eiroa Feitosa não está mais sozinha na lista de proibições. Agora, Igor Godoy Camargo também está proibido de mencionar a madrasta. Mas a trama se complica ainda mais. Ambos foram impedidos de citar não só Graciele, mas também o próprio pai, Zezé de Camargo, em qualquer postagem nas redes sociais. E atenção atinge o ápice com a ordem draconiana de deletar imediatamente todos os vídeos e comentários difamatórios contra o casal. O que está por trás dessas medidas extremas? As intrincadas teias de intrigas familiares estão prestes a se desenrolar. O que mais será revelado nessa guerra sem trégua? O suspense é...